Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapaziada, quem me conhece, eu sou o Salve Manos. Hoje estamos aqui para fazer um vídeo super especial que eu já comentei para vocês no outro vídeo, mas esse é o vídeo que iremos fazer, que é tudo o que eu por optar no CSGO.net. Eu vou converter em real e a gente vai fazer compras para moradores de rua. O que a gente vai comprar? Basicamente, coisa de frio e alimento. Aí, Salve, e se você perder tudo? Não vou perder tudo, eu sou o rei do profite, cara. Como é que eu vou perder tudo, tá maluco? Caralho. Quem vai gravar esse vídeo comigo é a Má. Se você ainda não segue ela no Instagram é arroba ma__anzolini, como vai estar aparecendo aqui na tela. E o Andrezão, se você ainda não segue ele no Insta, é andressales com dois S no final. Olha isso aí. Me segue também, essa aula, essa aula é ali, ó. E se você é novo no canal também, não se esqueça de já deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Então, vamos que vamos, que a gente tem 700 dólares e 700 bonus points. Lembrando que o dólar está caro demais, então eu acho que vai dar bastante dinheiro para a gente fazer essas compras para os moradores de rua. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo SESGO.net E se você quiser dar uma moral para o SAULÃO, tá ligado? Utilize o cupom DOSAULÃO, do SESGO.net O link do site está aí na descrição. Aí você entra no site, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO para ganhar os 35% de bônus do seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em vias de 2APAY. Lembrando que utilizando o cupom DOSAULLO você ganha os 35% de bônus e ainda participa de sorteios mensais que o sorteio mensal do mês de agosto que será sorteado no dia 1º de setembro é de uma M9 BAYORETA TIGER TUVE. Então já participa que vale muito a pena. É só você utilizar o cupom DOSAULLO.net quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar e mandar print no fócuário que está na descrição. Então vamos ver, vamos agora a hora do Profit. Então tudo que eu ganhar, eu vou guardar. Tipo, tudo que eu ganhar de bom eu vou guardar e no final a gente vai ver o que a gente consegue. Porque eu estou meio ansioso, eu quero realmente que dê mais de 1.000 dólares. Porque 1.000 dólares é o quê? 5.500 reais, tá ligado? Então já dá para fazer uma doação bem grande e é isso que eu quero. Eu quero causar no rolê mesmo. Vamos lá. 700 bônus points. Eu vou abrir 5 do Falenzão. E hoje espero que vocês estejam torcendo pelo meu Profit. porque geralmente vocês torcem com o outro ali. Então hoje o parceiro é 4 do Lourdes. Ó, já começamos mal. Já começamos meio mal, porém... 74 dólares. Eu vou vender, porque eu acho que eu consigo fazer mais que isso. Vamos abrir mais duas no Falenzinho. E tudo isso é para dar bom. Essas caixas de bônus points hoje não estão boas, mano. Uma 2p90 também. Furada. 13 dólares só. 85 bônus points. Eu vou abrir a do Cold. Eu vou abrir a do Cold para ver qual que é a da fita. Uma do Cold Zero. Eu achei que ia parar na luva. Você viu? Você viu? Eu jurei que ia parar na luva. Tá bom. A gente está com 792 dólares. Eu gosto de fazer o quê? Chegar aqui e abrir 4 caixas de faca. Por quê? Porque a caixa de faca é uma das caixas que eu mais consigo profitar aqui. Então, dá para a gente abrir 4 caixas de faca. E é isso que a gente vai fazer. Torçam para vir uma faca bem top para dar um profite. Vai. Vai dar certo. E ainda tem 100 dólares no saldo. Vem, vem, vem. Faca top. Faca top. Uh! Deu bom demais. Deu bom? Demais. Ó, 200 dólares. 176 dólares. 200 dólares. 642. A gente gastou 600... Tá, a gente tem 642 ainda. E ainda temos aqui 101 dólares de saldo. O que ferrou aqui, mano, foi essa navaja. Essa navaja aqui sacaneou. 70 dólares só. Mas essas daqui foram muito boas. Muito boas mesmo. Se a gente clicar aqui para vender tudo, temos 642 dólares já. Vamos abrir o quê? Vamos abrir a minha. A minha do saulinho. 5 vezes a caixa do saulinho. Vamos ver se tu consegue, sei lá, uma faca, uma lupa. Não deu muito bom, não. Ih, rapaz. Deu muito. 22. Eu coloco 40. Já colocamos 50. A gente está com azar. Hoje está complicado, porque para quem assistiu o outro vídeo... Porque nem que a gente teve um acelerado. No final não surpreende. É, no final surpreendeu a gente. E vamos abrir 3 Elon Musk para finalizar. Para finalizar, e aí a gente vai ver quanto que esse saldo que a gente tem ali dá em real para a gente ir lá no shopping comprar as paradas. Olha, deu a USP, a SCAR e tal. Então, no final das contas, 721 dólares. Você acha que eu devo parar por aqui ou tento mais? Arrisco mais. 721 dólares. Deixa eu fazer em real para você ver quanto que isso dá. Tá, vai. 721 dólares em reais. E o que você acha? Já dá quase 4 mil. Eu arredondo para 4 mil. É, acho que é... Tá bom, tá bom. Já tá bom, para por aí. Caramba, o dólar caiu. Estava 5,60. Agora ele já está 5,39. Aí a gente vai ter que vender. Aí pode ser que a gente perca. Ah, não, para. Você acha que deve parar para aqui mesmo, 721? Já é bastante, é 4 mil reais em doação. Tá ótimo. E, mano, eu espero que esse vídeo sirva, sei lá, de incentivo. Para você fazer o... Você não precisa chegar e doar 4 mil reais, obviamente. Eu não sei que você ganha muito. Agora, se você pegou 50 conto, compra... Uma neta já vai ajudar. Já ajuda, tá ligado? Eu não estou falando para vocês chegarem para, tipo, pessoas aleatórias na rua e dar dinheiro. Não, porque realmente tem gente que pega e usa besteira para a rua. Então, tipo, chega a dar, tipo, um casaco, roupa velha, tá ligado? Já ajuda bastante. Sério mesmo, ajuda bastante mesmo. Às vezes, tipo, um cobertor velho que tem na sua casa já vai salvar uma pessoa de frio. Sério. Então, eu vou parar com isso aqui, por aqui. Vou pegar esses skins para mim e vamos lá comprar um bagunitão. 4 mil, arredondei para cima. 4 mil reais em alimentos e... Mantimentos? Ou não? Mantimentos. Mantimentos seria o alimento. Alimento. E o que seria a roupa de frio? Vestimento. Vestimento. Então, vamos lá. Mar, saca de pau. Vamos que vamos. Se bobear, eu vou chamar o amigo Ara, para vir junto, porque ele falou que ninguém mexe com ele. Porque o Andrézão está com medo, mano. De entrar na caracolã. Eu não me engano. Então, vamos que vamos. Lembrando, galera, já deixa o like, se inscreve no canal e deixe sugestões de próximos vídeos. Inclusive, vídeos que dê para eu ajudar aí, porque, sei lá, é bom ajudar, né? É aquela frase, quem ajuda, recebe dobro. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Dá, Aline. Aí, rapaziada, chegamos. A gente acabou indo no shopping, que o André levou a gente, né, né? Shopping, que a coisa mais barata ali era uns 2 mil. O que você achou, mano? Não, não dá. Ele levou a gente para um lugar chique. Tá maluco, na moral. Aí, agora, a gente veio aqui no Extra, que o Andrézão falou que tem coberta aqui, tem comida, obviamente. Eu falo tudo. É eu que sei, né? Não é a música que você que falou que tem coberta. Vai ser bom, vai ser bom. Não, vamos ver. Rapaziada, mudamos de supermercado. Aquele lá não estava legal, não, né, André? Não ia dar para gastar toda a grana lá, porque lá não tinha cobertor, não tinha roupa, não tinha nada. Então, a gente veio aqui em um maior. Agora vai dar bom. Rapaziada, aqui dentro é bem grande. A gente está dando primeiro uma olhada em coisas de frio, que a gente está ligado aqui na rua, bagulho frenético. A gente vai dar uma olhada, acho que a gente vai pegar umas cobertas. O que mais, Andrézão? Roupa. Tem roupa aqui também, a gente vai pegar umas roupas. Mano, toalha de banho, eu acho legal também, porque os caras, querendo ou não, eles estão na banho em algum lugar. Tipo, posto em algum lugar. Então, a gente vai levar essa daqui, é um pouquinho mais cara, mas pelo menos, né, confortável. Legal. O que você achou, André? Vamos levar. A gente ia levar uns travesseiros, mano, mas não vai ter como, não vai caber no carro, mas... Bora, bora, bora. Ó, pegamos também, além dos... A gente vai montar 10 kits, ok? 10 kits caprichados. Pegamos 10 edredons daquele, 10 toalhas de banho, que eles podem parar em poço e tal e tomar. Agora a gente vai pegar 10 desse suéter aqui, ó. Sei lá, dá pra eles usarem pra dormir, sei lá. E eu acho que vai ficar bem legal. Aí eu vou atualizando pra vocês aqui. Agora pegamos a calça pra rapaziada também. Sei lá, eu acho que já dá uma pá no frio. Aí, galera, vamos colocar também, ó, 10 kits com 2 desodorantes. Aí a gente vai ali também, vamos pegar pasta de dente, escova de dente, que eu acho que, porra, higiene básica, né? E um sabonete também, um sabonete, uns bagulho assim. Ah, e aonde que eles vão tomar banho, Saulo? Esse cara toma banho, mano, no posto, em qualquer lugar. Eita, preu, o bagulho tá saindo do kit aqui. Vamos arrumar. Pronto, agora eu achei que não podia faltar. Tô brincando, galera. Olha, ó, isso aqui a gente achou legal. Eu ia pegar leite, mas a gente viu esse aqui que já vem, tipo, com achocolatado. Aí vamos colocar dois de cada, em cada kit, que fica legal. Olha, rapaziada, pegamos aqui também, ó, alguns bolos, alguns, ó, queijadinha com goiabada, goiabada. O bagulho tá dando de dois de leite, eu acho que, sei lá, mata a fome legal, uns bolos, ó. Aí a gente vai fazer uns kitzinhos aqui. Eu acho que eu vou levar também um saco de bisnaguinha, porque, porra, bisnaguinha dá pra comer até pura e mata a fome. E é isso. E aí a gente vai sair pra entregar. Eu acho que a gente não vai hoje, que já tá muito tarde, ó. Já é 11h40, quase. Amanhã a gente vai e entrega tudo isso aqui pra eles. Acho que eles vão ficar bem felizes. Aí, galera, tamo montando aqui os kits. Olha como é que tá ficando. Vai ficar um em cada sacola. Não sei se vai caber tudo dentro dessa sacola, porém, vamos tentar. Bora. Aí, rapaziada, fechamos kit aqui, ó. Ali dentro do carrinho, ó. Foram 10 kits completos. Amanhã a gente vai entregar. Quero ver a reação da galera. Então, rapaziada, a gente ia entregar os alimentos hoje de dia. Só que aí, Andrezão, ficou dormindo o quê? Até 7h da noite. Aí é complicado. Mentira. Até 5h. Agora é 6h30. Então, agora a gente tá caçando aqui. Vamos tentar achar alguns moradores de rua e vamos entregar. Só que como tá a noite, é perigoso, a gente não vai descer do carro. Não pensem assim. Ah, o salão, o mesquinho, não quer descer do carro só porque não sei o quê. Não, porque é realmente perigoso. Vai que na hora que a gente tá dando ali, chega uns nóia muito louco e rouba nóia, tá ligado? Então, a gente vai só passar pelo vidro, mas do fundo do coração, vocês estão ligados que o Saurinho tá fazendo isso aqui. Bondade, bondade mesmo. Você acha que os caras vão ficar felizes, André? O que você acha, André? Eu também acho que eles vão gostar bastante. Então, acompanha aí. A gente vai entregar pra eles e daqui a pouco, na hora que a gente achar, eu já volto com vocês. E aí, rapaziada, a gente parou aqui no Semabro. Tem uns rapazes ali que eu acho que eles precisam de ajuda. Então, dá pra ele. Chama ele, André. Vamos ver se ele vem aqui. Irmão. Irmão, aí um presente pra você. Pode pegar. Roupa, alimento. Tamo junto, valeu. Fica com Deus, viu? Olha só que fofo. Mostra pra galera aí onde que você mora. Você mora aqui? Moro aqui, ó. Olha só. Já dei um kitzinho pra ele também. Ele é o Hadug. Ele é o Hadug? Ele é o Hadug. Não, o nome dele é Shade. Shade. Cara, foi um carroceiro que me deu. Cheio de pulga. Olha que lindo. A gente vai passar a história desse cachorro um pouco tenso. Porque tinha uma madame que tinha ele desde filhote. Aí não é que ele inventou de fazer uma cabela no sofá de couro da maneira. Aí a madame jogou ele na janela com o sofá e tudo. Brincadeira, foi de expressão. Deu pro carroceiro. Aí eu e o carroceiro não aguentava trabalhar com ele. Será que os irmãos ali não estão precisando também? Ah, mano. Vou perguntar pra eles ali. Vou perguntar. Olha o brother aqui, ó. Opa. Você aceita um kitzinho com alimento e tudo mais? Vou pegar aqui pra você. Vou guardar pra mim mesmo, mano. Claro. Olha aqui, irmão, pra você, ó. Fica com Deus, viu? É isso mesmo. Vocês aceitam também? Fica com Deus, viu, irmão? Fica com Deus. Pode pegar. Aí, ó. Fica com Deus, viu? Aí, ó. Tem roupa de frio, cobertor. Fica com Deus. Vocês conhecem mais alguém que precisa ou aqui só vocês mesmo? Vocês conhecem? Então eu vou deixar o que tem aqui com vocês. Vocês dão pra eles lá? Aí, ó. Vou deixar com vocês aqui o que tem aqui com a gente ainda. Tem mais um aí na frente, aqui, ó. Aí eu vou deixar com vocês. Vocês dão pra galera que tá precisando aí. Tem uns alimentos e tudo mais. Sim, sim. E aqui, ó. Aí tem cobertor. Tem uns assim. Fechou. Obrigado, viu? Fica com Deus, aí, galera. Valeu. Aí, galera. Missão concluída, então. Conseguimos ajudar. Como a gente procurou bastante no Achou, a gente achou esse grupo aqui. A gente deixou todos com eles. Porque eu senti que eles são realmente bons de coração. Você viu? A gente conseguiu ajudar todo mundo. Então, Manos, esse foi o vídeo. Andrezão, o que você achou? Vamos fazer mais? E aí, Mano, o que você achou? E o cachorrinho dele, Mano? Então é isso, rapaziada. Eu vou indo nessa. Espero que vocês utilizem esse vídeo como uma forma de incentivo para ajudarem as outras pessoas também. É isso, Manos. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, Manos.